Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Eu preparei pra ti Eu preparei pra ti Foi muito mais do que sonhou Nem ao teu coração chegou Eu preparei pra ti Eu preparei pra ti Doeu, estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Fui eu te estruturando Pra o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Revis a aliança entre você e eu E é por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falir Se eu falir Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Doeu Estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Fui eu te estruturando Pra o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Revis a aliança entre você e eu E é por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falir Se eu falir Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Alguém vai perguntar Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Foi Deus Eu nunca errei Eu nunca errei Você poder me fazer